Ó, no último desafio do Photoshop eu provei que de todos os famosos que foram no meu casamento o que mais se destacou foi, claro, ninguém mais ninguém menos do que ele, Paulo Vieira. Vocês estão duvidando disso? Então olha essa foto que chegou no meu WhatsApp no fim da festa. Pois é. Essa foto fofa, bonita, gostosa, né? E como o amigo que sou eu aproveitei pra pedir uma mãozinha pros nossos photoshopeiros. Eu desafiei vocês a fazerem montagens que retocarem essa mancha que revelou demais. É, às vezes é um pequeno mamilo entumecido, né? A gente recebeu algumas sensacionais. Um mamilinho, diga-lhe de passagem, um mamilo legal. Pro teu tamanho eu achei um mamilinho, achei que era mais negresco, não é não? Eu achei um mamilinho, um mamilinho legal. Achei que ia ter uma inhabenta ali, mas não, é só um... É um mamilo até sexo aqui. Beleza. Mas olha o que o Johnny Mal fez, por exemplo. Coloquei um abração do tigre, eu gosto, eu gosto. Teve essa também disfarçada, sagaz do Aleph Jonathan, olha lá. É. Eu gosto do roupão GGG, eu acho melhor. É, pois é, nem é extra GGG que eu uso. E teve essa obra de arte do Danilo Carvalho e colocou o Paulo pra receber uma ajuda inusitada do Fausto Silva. Oh, logo. Mas isso tudo é só uma prévia porque o desafio continua rolando e o grande vencedor mesmo eu só vou revelar na semana que vem. A foto continua disponível nas redes sociais aí, pelo amor de Deus. Aproveitem pra baixar essa foto e mandar sua montagem pra gente. Com a mesma foto? É, quem sabe eu não mostro ela aqui no programa. E esse foi mais um Desafio do Photoshop. Desafio do Photoshop.